A gente concluia isso. Olha, foi aprovado, fala de IPTU, o seu... Foi aprovado o IPTU, vai valer ano que vem. No caso aí, vai aumentar o IPTU, vai cobrar diferencialmente. E para fazer uma obra na sua rua, se for fazer uma obra na sua rua, você vai pagar. A mais. Vai pagar por isso, tem uma lei assim. Os vereadores aprovaram, nem leram, não teve audiência pública, não teve nada. Então, agora você vai lá lutar contra, diminuir, tirar essa lei para pagar as coisas. Eu vou dar um exemplo. O IPTU, os impostos ao todo, sempre disseram que era para os ricos. Vou dar um exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda foi cobrado na época por 10 salários mínimos. Aproximadamente 10, 9 salários mínimos. O salário mínimo na época do que foi aprovado, o pagamento do imposto de renda, era 100 reais. Sim. 100 reais. O que seria cobrado era de 900 reais para cima. Hoje, o salário mínimo já é muito mais do que isso. É claro que aumentou também a cobrança do imposto de renda, mas basicamente uma pessoa que recebe dois salários mínimos já paga imposto de renda. Não é acima. Acima de dois salários mínimos. Acima de dois salários mínimos. A renda básica. Mas, infelizmente, dois salários mínimos é o que ganha a grande, pelo menos, chega de 60% a 70% da população. É a renda. É de 60% e de 2% a 5 salários mínimos. É onde está a maior faixa da população. Um salário mínimo, hoje, eu acho que é em torno de 40% da população. Esse é um salário mínimo. O IPTU, respondendo a pergunta de Rubens, eu consegui uma corrente mais liberal, econômica. Se, caso eu for eleito e ganhar e ocupar minha cadeira na Câmara de Vereadores, vou fazer de tudo para que essa lei possa ser revogada. Porque impedir e cobrar do pobre, cobrar do cidadão, para ele não construir, porque isso aí desincentiva a construção civil, não é não? Não, mas o aspecto não é esse. A questão é que é o seguinte, pelo que eu entendi da lei, eu cheguei a ler alguma coisa, é o seguinte. O gargalo da lei está na cobrança. Por quê? Porque essa cobrança, ela não tem um parâmetro exato, digamos. Sua construção é de 300 metros quadrados. A sua rua dispõe de calçamento público, saneamento público. Então, se existe o calçamento, existe o saneamento, o metro quadrado daquele local vai ter um custo, um valor de IPTU diferenciado. diferenciado dos locais que não tem, entendeu? Então, o critério para avaliar o seu imóvel vai ser esse. O metro quadrado da sua área vai estar condizente com o valor da sua área. Por exemplo, aqui no centro, os imóveis aqui do centro, eles têm um valor infinitamente maior do que os imóveis periféricos. Jelaine está aqui perguntando o seguinte, e quem não recebe salário, não declara imposto de renda, né? Acho que não... Não, tem isenção até dois salários mínimos, você não precisa declarar. Exatamente, não precisa declarar não, já é. Entendeu? Se não vem a calma, e além disso, o que é que acontece? Você se sente hoje... Você despertou... Como é que despertou essa sua vontade de fazer política em construção de IPTU? Rapaz, a minha vontade de fazer política, bem, deu a vontade de fazer política e de sair candidato, pré-candidato, né? Desde 2020, quando eu fiz campanha para um vereador aqui na cidade, infelizmente ele não foi eleito. Eu até esqueci o nome dele, mas ele não vai sair candidato esse ano, não. Sim. Aí eu disse, rapaz, vi a Câmara, assim, quem foi eleito, do executivo ao legislativo, e disse, rapaz, eu acho que eu vou tentar no próximo ano. Sim. Aí eu fui acompanhando mais sobre política, estudando mais filosofia liberal, coisa e tal, e aí mais sobre ciência política, e aí me deu essa vontade. É. Eu acho que esse é o caminho, né? E eu acho que a gente precisa de mais pessoas jovens, sabe, oxigenadas, para a gente poder pensar política. E uma coisa que, às vezes, o pessoal fala muito, sabe, Silvia e Rubens? Eu ouço muito isso, que para alguém ser vereador, se ainda está um vereador, deveria ter um curso, uma graduação. Mas aí o que acontece, eu acho que foge muito do que é a nossa realidade. Eu acho o seguinte, a pessoa estando lá, aí eu concordo, sabe, que de fato, tivesse uma, buscasse entender a lei orgânica, o regimento interno da Câmara, você fosse, passasse por um processo de aperfeiçoamento real, buscar, entender, ser avaliado. Eu acho que uma avaliação do seu vereador a cada quatro anos, eu acho muito pouco. Essa avaliação, através do voto, só não basta. Entendeu? Eu acho que é pouco. É porque, como ele falou, você ser contra o assistencialismo é fácil. Ruim é você deixar de se seduzir pelo assistencialismo. Porque acontece, eu sou enfermeira, sou enfermeira, trabalho dentro do maior hospital da região. Aí, aqui agora, uma mãe de uma menina que está lá internada, acaba me mandar uma mensagem, só se está na verdade, foi. Isso aqui eu não estou fazendo política, eu estou sendo o Julien, que trabalha dentro do crédito. Eu não sou dona da regulação, eu não mando no crédito. Às vezes, até é mais difícil para a gente do que até mesmo para quem está lá fora. Mas é muito difícil, sabe por quê? Porque o SUS não funciona bem. O sistema está extremamente sucateado, superlotado. Eu nunca vi Rubens e Sibé e Alain. O Cléristo, com a superlotação que tem hoje. O Cléristo, antes da pandemia, a pandemia aconteceu em 2020. Terminou em 2022. Nós temos dois anos. Dois anos, um ano e meio, pós-pandemia. É algo. Eu nunca vi. O Cléristo, antes da pandemia, né, Lina, nem viveu isso de perto. Antes da pandemia, a gente tinha 20 leitons de UTI. Pós-pandemia, em quatro anos, temos mais de 80 leitons de UTI. E a fila não reduz um dia. É inimaginável. A UPA ao lado do Cléristo, que é tipo aquela porta para absorver a demanda e triando e selecionando. É lotada de parecer, não é, Lina, é algo inimaginável, a UPA do Cléristo. As policlínicas de Feira de Santana, é assim, tem que botar beliche. Não tem. Está sucateado. E o que é que acontece? Tem um vereador que trabalha não sei aonde, que dá um jeitinho aqui e acolá, dá um trocado aqui e acolá. Não sei o que, vai resolvendo. Porque o povo pede, porque precisa. E o povo pede. Não é porque quer, não. O povo pede porque precisa. Porque o ultrassom, um preventivo completo, um preventivo para a gente mulher, para prevenir o câncer de coadiltero, custa 250 reais. Para uma pessoa que recebe 1.400, é o impacto no orçamento. O que é que faz? Eu vou procurar Alain, eu vou procurar, um mês eu vou procurar Sibeli e essas pessoas que me ajudaram, eu voto nelas. É muito difícil, irmã. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Estou falando. E uma coisa que eu vou dizer a você, que eu racionalizo constantemente, até para você que é candidato. Pré-candidato. É, pré-candidato. E você tem, você tem hoje, o custo de um médico é de 18 a 20 mil reais em termos de salário, nessas, nas unidades de saúde. Sim. Você hoje, se você coloca um fisioterapeuta, uma nutricionista e uma psicóloga em cada um desses postos de saúde, o que é que você faz? Você orienta a população em relação à alimentação que ela deveria estar consumindo, dentro das possibilidades dela, porque às vezes a gente pensa que, ah, para fazer dieta, não, para fazer dieta a gente tem que equalizar o que é que você pode comer, tá? O que é que você tem posição de comprar e o que você pode comer. Segundo, o que é que você pode, como você deve se exercitar, porque todo corpo precisa de movimento. Então, o fisioterapeuta ajudaria. Hoje tem muitas pessoas com problemas das mais diversas ordens. Coluna, LER, as mais diversas problemas. Você tem também psicológico afetado. Depois da pandemia, isso triplicou. Então, se você pega essas três profissões e coloca dentro dos núcleos, o que é que você está fazendo? Você está tratando preventivamente os problemas de saúde da população. Onde é que está o maior? Hoje, diabetes, que gera o infarto, que gera o derrame, que gera a obesidade. Então, se nós pudéssemos ter a obrigatoriedade desses três profissionais nas unidades de saúde, muitos dos problemas que hoje assobervam os grandes hospitais, como o próprio câncer, você diminuiria essas intercorrências. Porque o que nós precisamos é a de prevenção. Vamos esperar o cara infartar? Vamos esperar o cara ter o derrame, o chamado AVC? Não, a gente tem que cuidar antes. Então, é isso que eu acho que soluciona os problemas da gente. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa live, porque são 18 horas.